Saber se comunicar, a gente sabe que hoje em dia, principalmente, é fundamental. Seja em casa, seja com os amigos, seja no local onde nós trabalhamos. E esse é o tema de uma palestra amanhã em Uberlândia. A gente vai ao vivo agora saber mais informações, quem pode participar. Com ela, Fernanda Paranhos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Mônica. Bom dia pra você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Total. Olha só, saber se comunicar não é algo só pra nós, que somos jornalistas. Eu estava conversando sobre isso com o Fernando Cunha, que é jornalista, está aqui conosco hoje. E vai participar do Manhã Total falando sobre isso, sobre a importância da comunicação. E também é o tema de uma palestra que você vai dar amanhã. Mas antes de falar da palestra, Fernanda, realmente, saber se comunicar não é coisa só pra gente, não, jornalista, né? Não, acho que é pra todo mundo, né? Principalmente nas empresas, onde as lideranças, 97% das empresas transmitem as informações através das lideranças, né? Você já viu que sempre quando acontece algum problema, seja problema administrativo, qualquer tipo de problema, fala assim, ah, faltou comunicação, não é isso que dizem? Pode ser um clichê, mas é verdade. Às vezes a comunicação, a falta da comunicação pode causar muitos problemas, não é? É. E como a comunicação é transmitida pelas lideranças, né? Todos comunicados, as informações e tudo. Normalmente o líder não entende que a comunicação é papel dele, ele entende que a comunicação é do setor de comunicação, né? Então ele não se envolve em estudar a comunicação. Dificilmente ele estuda até a liderança, imagina a comunicação, né? Então é um instrumento importante e pra isso tem remédio, né? Que é a pessoa incorporar o espírito dos grandes líderes, de saber exatamente o que quer, de ter poder de decisão, empatia. São comportamentos que não parecem ser comunicação, mas são, né? Quem tem exatidão transmite segurança para os seus funcionários, né? Quem tem decisão comunica responsabilidade. Então é incorporando esse espírito, né? De exatidão, de poder de decisão, de ter empatia, que não é só se colocar no lugar do outro com palavras, mas de estar ali junto, presente e participando daquilo. E pra isso ele tem que ser claro, ser objetivo, ser simples. Não é necessariamente a mesma coisa, né? A pessoa ser clara, objetiva e simples. Clareza pode ser direcionada para regras, instituir regras, a regra é clara. O Arnaldo já dizia, ou já disse, né? E sempre diz. Sempre diz. Pra ser objetivo, você, pra delegar uma responsabilidade, você usando de objetividade, até técnicas jornalísticas, né? De o que, quem, quando, vai fazer o que, como, por que, né? E isso é simples. Quando a pessoa é simples, ela transmite com mais facilidade, a pessoa entende mais fácil e ela cria empatia. Então, se você juntar o quebra-cabeça, a pessoa que tem clareza, ela transmite mais exatidão. A pessoa que tem objetividade, ela tem mais poder de decisão. E a pessoa que tem mais simplicidade, ela transmite mais empatia. É fácil isso. E o retorno aparece, né? Acontece. E as pessoas aprendem a se comunicar melhor depois disso, através dos seus líderes, né? E por isso que eu quero saber, para quais líderes você vai falar amanhã nessa palestra? Qual que é o seu público-alvo? Quem que pode lá aprender mais sobre o poder da comunicação? Olha, o evento, ele é feito, vai ser realizado às 14 horas, amanhã, no Conselho de Entidades Comunitárias. É voltado para lideranças de todos os níveis, né? Líderes comunitários, líderes de entidades comunitárias, líderes de empresas, enfim, é aberto. Quem quiser participar, não precisa ser líder. Basta ter o espírito e querer ser um líder melhor e ter essa vocação, enfim, né? É natural. A pessoa, ela sabe quando ela quer ser líder. E é para todo mundo, é aberto ao público. Isso que eu ia dizer, porque é para todo mundo, porque se comunicar é importante em todas as áreas e nas relações pessoais também, não é? Na relação de casal, na relação entre os amigos, se comunicar é sempre muito importante. É. E o resultado não é só em nível de relacionamento, de interpessoal. O resultado vem em forma de produtividade também. Quando você se comunica, coloca as pessoas em primeiro lugar e não os números, o Han Charan, lá, o consultor indiano, já dizia, né? As pessoas entregam números, números não entregam pessoas. Então, se você coloca as pessoas em primeiro lugar, acima de tudo, aí sim você tem resultados não só em nível de relacionamento, mas também de produtividade e resultados financeiros para a empresa. Legal. Só para reforçar mais uma vez, para o pessoal tomar nota, amanhã às 14 horas, lá no SEC. É, o SEC é ali na Getúlio Vargas, no Tabajaras, 1753, perto da Marcos de Freitas Costa. E é gratuito? É gratuito, 100% gratuito e só ir com sorriso lá, já a entrada é garantida. Ah, comunicação pelo sorriso também dá certo, né? Com certeza. Obrigada, Fernando, pelas informações. Mônica, volto com você. Então, a gente já começou esse momento total nos comunicando muito bem com essa informação e esse sentido, com essa palestra tão bacana aqui no Berlande. Olha, eu diria que uma boa comunicação e que também com um sorriso faz toda a diferença, né? Obrigada, viu, Fernanda? E obrigada, Fernando, também. Um beijo para você. Obrigada.